Oi, oi! Olha, nós estamos aqui mais uma vez. Que bacana poder te receber mais uma vez e você me receber aí também, nos receber aí também mais uma vez. Tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Vamos que vamos, né? Vamos para a nossa aula, a nossa aula que é aula de matemática, pois é, né? Essa aula é para você que é estudante do oitavo ano, certo? Bom, você já me conhece, né? Mas não custa me apresentar, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima e as minhas características aqui é que eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim tem o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender, né? Nessa aula a gente vai falar sobre um assunto, um conteúdo, um tema muito importante para as nossas vidas, pois é, que é a porcentagem, né? Porcentagem que é uma coisa que nós precisamos usar, né? Os adultos principalmente usam porcentagem, porcentagem, mas você será adulto, você será adulta um dia e vai precisar também usar e é por isso que a gente está aqui para falar, né? Justamente desse tema que é muito bacana, beleza? Mas, né? Antes de a gente entrar na parte da porcentagem, a gente precisa, né? A gente precisa, né? Fazer um comentário de como a matemática ela está hoje, né? E, na verdade, como ela está hoje, né? Significa que ela foi sendo desenvolvida, construída, né? Construída, né? Melhorada com o passar de anos e muitos anos, né? Eu falo aí de séculos e talvez milênios de anos, né? Porque a matemática não surgiu de repente e não surgiu de repente tão próximo assim, né? Ela foi passando por mudanças, por transformações, diversas modificações e toda essa mudança, toda essa transformação foi provocada, né? Aconteceu através de muitos povos, né? Povos de diferentes culturas, né? diferentes sociedades, né? Pois é, né? E a gente vai nessa aula fazer um comentário, né? Sobre um importante povo para esse planeta, né? E um importante povo também para o desenvolvimento da matemática, certo? Mas, assim, ó, já que a gente começou a falar desse pedacinho da história relacionada à matemática, você já teve curiosidade de saber quem foi que criou a matemática? Pois é, né? Quem será que criou a matemática? Que pergunta, hein? Mas é por isso que eu vou te trazer aqui agora um áudio que é um episódio de podcast, né? Podcast que é um conteúdo feito em formato de áudio, tá? E ele é o meu canal de podcast, tá? É o canal chamado Matematcast, como está escrito aí na tela. Tem uma temporadazinha lá e nessa temporada tem esse episódio falando de quem criou a matemática. Olha só que bacana! Mas eu trouxe ele aqui para você. Caso você queira conhecer outros episódios, os outros episódios, basta ir na internet, procurar pelo Matematcast, como está escrito aí na tela, e você vai achar outros episódios, tá bom? Mas vamos assim, vamos ouvir, né? Vamos ouvir esse episódio aqui, que está bem bacana. Quem criou a matemática, a gente vai saber agorinha. Vamos lá! Olá! Eu sou o professor Iago Ramos, sejam bem-vindos ao Matematcast, um podcast que vai te apresentar a matemática de um jeito diferente. Se existe uma pergunta que muitas pessoas me fazem é, quem criou a matemática? As pessoas que me perguntam isso, geralmente são motivados por uma de duas intenções. A mais comum, e talvez a mais hilária, é identificar a pessoa que cometeu essa fantástica proeza de criar algo tão complicado. É mais ou menos assim. Se eu descobrir quem foi o ser humano que criou a matemática, jamais irei perdoá-lo por isso. Você pensa assim? Outra intenção é uma curiosidade de saber quem é essa tão fantástica pessoa, esse ser tão inteligente. Quem sabe o maior de todos os gênios. Talvez na mitologia grega um deus, afinal, da origem a uma coisa tão complexa, só pode ser coisa de alguém dotado de superpoderes, não é verdade? Será que você pensa assim também? Bom, é certo que talvez não seja uma tarefa fácil encontrar uma resposta para quem criou a matemática. Mas eu tenho uma teoria e vou falar dela pra você. Eu costumo pensar que a matemática não foi criada. Mas como assim? Ela existe, nós usamos ela. Sim. Só que a matemática foi sendo construída pouco a pouco. Pensar que ela foi criada transmite uma ideia de que alguém ou algo, do nada, de repente, fez existir todo o conhecimento matemático que existe hoje. Isso até a própria história da matemática vai revelar que em civilizações diferentes, em épocas diferentes, procedimentos matemáticos, como conhecemos atualmente, foram sendo estudados e melhorados ao passar de anos. E põe anos nisso. Estou falando de séculos. Mas, enfim, vamos pensar que a matemática foi sendo construída bem devagarinho, certo? Mas, professor, uma coisa para ser construída precisa de peças, partes, pedaços, de maneira que vamos juntando um pedaço ao outro e a coisa tome forma. Onde estiveram os primeiros pedaços? Quem criou esses pedaços? Certo. Ninguém criou pedaço algum. Como assim? Ninguém criou alguma coisa de matemática, por mais simples que ela seja? Não! E lá vem o momento de muito espanto. A matemática sempre esteve em nós. É isso mesmo que você ouviu. Quando eu falo nós, me refiro ao ser humano, à humanidade. Para ficar mais claro o que estou tentando te fazer entender, é que desde quando o ser humano passou a existir, a matemática esteve com ele. Mas como ele colocou essa matemática para fora dele? São tantos os teoremas, axiomas, técnicas de cálculos, construções geométricas, enfim. Mas é simples de a gente entender como ele colocou essa matemática para fora. Necessidade de situações práticas de suas vivências. Mas isso é papo para outro episódio, beleza? Mesmo assim, vou te dar um exemplo. Contar. Em algum momento da existência humana, nós precisamos usar esse processo chamado contagem. Essa necessidade fez com que o ser humano colocasse para fora de si recursos que fizesse com que ele usasse a associação de objeto para pessoas ou de objeto para animais. É aquela famosa historinha do pastor de ovelhas que seu professor ou sua professora de matemática te contou. O pastor levava consigo um punhado de pedrinhas, que era a quantidade total de ovelhinhas. E para saber se alguma ovelhinha se perdeu no caminho, ele representava cada ovelhinha por uma pedrinha. Se sobrasse alguma pedrinha sem ovelha, o que isso significava? Respondei. Exato! Estava faltando uma ovelhinha. Deu para sacar? Então, o que podemos concluir com base nessa minha teoria? Que a matemática não foi criada de repente por uma pessoa, mas ela sempre esteve conosco e com base em necessidades que foram surgindo em situações das nossas vivências como seres humanos, fomos buscando meio de, ou meios, de colocá-la para fora de nós. Bom, você não acha isso fantástico? Existimos e conosco passou a existir a matemática. Parece até papo de filósofo, né? Mas, é por isso que a matemática é patrimônio da humanidade. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Todos temos capacidade para aprender coisas dessa maravilhosa ciência. Afinal, ela é de todos e para todos. Vou me despedindo. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Que bacana, que bacana! Gostou de saber quem criou a matemática? Pois é, a matemática não foi criada, né? Eu penso assim. Eu penso que a matemática, ela sempre esteve em nós, seres humanos. E conforme foram surgindo necessidades, né? Que a gente precisasse usar essas coisas que a gente usa hoje na matemática. A gente, né, ser humano, foi fazendo com que essas coisas fossem nascendo e sendo desenvolvidas. Olha só que bacana, né? Belezinha? Massa? Então, ótimo! Vamos avançando, né? Porque a gente tem um importante comentário para fazer agora, né? Sobre esse continente. Te lembra que eu falei que a matemática, ela foi desenvolvida por vários povos, né? E esse povo aí teve uma grande, uma imensa contribuição. Estou falando do continente africano. Você sabia que o continente africano é responsável por grandes contribuições, né? No desenvolvimento, na construção da matemática, pois é. E eu posso citar aqui o Egito, né? Quando a gente fala de Egito, a gente lembra logo das pirâmides, que são grandes construções arquitetônicas, né? E que fazem uso da geometria, que é uma parte da matemática. Mas a gente também tem, na civilização antiga, egípcia, eles desenvolveram o seu próprio sistema de numeração, a sua própria forma de escrever e fazer contas com números, né? Usando símbolos que eles usavam naquele período. Então, olha só o quanto a África, né? Contribuiu para que a matemática se desenvolvesse, mas não para lá só no Egito, não, né? Outras áreas, outras regiões da África também ajudaram isso. E eu trago como exemplo aí o osso de enxango, né? Que são esses ossos, literalmente, né? E com essas marcações que eram feitas, né? Ele funcionava como um instrumento de cálculo. É como se fosse uma calculadora, né? Não essa calculadora digital que a gente usa hoje, mas uma calculadora manual, né? E que foi encontrado aí na África e eles datam aí de muito, 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 muito tempo atrás, né? Então, olha só o quanto a África ajudou a construir, né? Essa maravilhosa ciência que é a matemática. Belezinha? Bom, então, já que a gente está falando de África, vamos trazer aqui um pouco mais sobre ela, né? E que tem a ver, sim, com matemática, né? Porque a África é um continente muito grande, né? Sendo muito grande, ele é o maior, né? O segundo maior continente do mundo. Pois é, olha só a imensidão, né? Do continente africano. E em todo esse território, lá se tem 54 países, né? Olha que bacana, 54 países. E nesses 54 países se encontram culturas diferentes, sistemas econômicos, né? Economias diferentes, sistemas políticos diferentes, né? A África, né? O continente africano é um continente muito rico em diversidade, né? Pois é, mas além desses 54 países, lá no continente africano, né? São faladas aproximadamente 200 idiomas, 200 dialetos, 200 linguagens diferentes. Olha só que coisa fantástica, né? E desses 200 dialetos, lá existe sim o português, que é o nosso idioma, e seis países do continente africano falam o idioma que eu e você usamos aqui no Brasil, né? Claro que lá, talvez, o sotaque seja um pouco diferente, mas o idioma é o português. Então, a África é ou não é um continente rico, né? E rico aqui, não falando em economia, não falando em dinheiro, mas rico em diversidade, tá bom? Massa, bacana, olha só o que a gente traz mais aí sobre a África. No ano de 2014, lá na África, tinha aproximadamente 1.111 milhões de pessoas. Olha só quantas pessoas estavam na África em 2014. Estavam 1.111 milhões de pessoas. E atualmente, de 2014 para cá, se passaram alguns anos. Certamente que esse número de habitantes, essa quantidade de pessoas mudou, né? Ficou curioso para saber qual é aí o número de pessoas da população do continente africano atualmente? Então, você correr atrás dessa informação, fazer uma pesquisa, né? E aí conseguir comparar com esse número de 2014, certo? Mas aí é o seguinte, ó. Veja que 1.111 milhões tem uma parte que está escrita por extenso, usando palavras, né? Milhões. Mas se a gente for escrever 1.111 milhões, usando algarismos mesmo, né? Que número é esse? Que número vai ser esse? Isso vale quanto, na verdade? 1.111 milhões. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar uma calculadora. Pode ser uma calculadora de um aparelho celular, caso você não tenha uma calculadora mesmo, tá? E acompanha como é que a gente descobre essa quantidade aqui, ó. Nessa tela que eu vou colocar aí e agora. Olha só. Olha só o número que deu. Você conseguiu acompanhar a continha que foi feita nessa calculadora? 1.111 vezes 1 milhão. Ó, 1.111 milhões. 1.111 vezes 1 milhão, tá? E isso dá um resultado de, como está aparecendo ali na calculadora, 1 bilhão, 111 milhões de pessoas que estavam na África no ano de 2014, certo? Apesar de estar aparecendo aquela vírgulazinha ali, certo? Aquele número é 1 bilhão, 111 milhões, tá? Algumas calculadoras, às vezes, trocam a função do ponto e da vírgula, certo? Nessa calculadora aí, a vírgula é como se fosse o ponto e quando você digita o ponto, às vezes, quando você digita o ponto, acaba tendo a função da vírgula. Tem calculadoras que é assim. Mas isso, né, não tira a ideia de a gente perceber que aquele número ali é um número muito grande. São muitas pessoas habitando em um continente. Bacana, não é? Bom, então vamos agora com mais matemática, além dessa que a gente fez aqui agora, certo? Na próxima tela vai aparecer uma tabelinha. Nessa tabelinha vão ter 10 países africanos. E vai ter ali uma informação sobre a porcentagem de pessoas que habitavam em cada um daqueles países, né? Como assim, professor? Vamos olhar a tabela aqui rapidinho comigo, olha só. Temos ali 10 países, o ano é 2014, e cada país tem uma porcentagem. E essa porcentagem é a porcentagem de pessoas que estavam naquele país em 2014. Vou deixar isso, vou explicar isso mais direitinho. Eu vou pegar ali, por exemplo, o Egito. A gente fez o comentário, né, sobre esse país aí, o Egito. O que que significa aqueles 8,7%? Significa 8,7% do total de pessoas que estavam na África em 2014. E quantas pessoas estavam na África em 2014? 1.111 milhões. E a gente fez a continha e viu que, na verdade, isso dá 1 bilhão 111 milhões de pessoas. Ou seja, o Egito ali, como está na tabela, né? Dos 1 bilhão 111 milhões de pessoas que estavam no continente africano, dessa quantidade, 8,7% estavam no Egito. E esse mesmo entendimento, essa mesma compreensão, serve para qualquer um dos países que a gente está vendo aí na tabela. Certo? E aí eu preciso te fazer um comentário aqui sobre o cálculo de porcentagem. Como é que se faz esse cálculo? Para a gente entender isso de uma vez por todas. É bem simples. Primeiro a gente precisa entender o que significa porcentagem. Porcentagem nada mais é do que dividir por 100, como está aparecendo na tela. Porcentagem, dividir por 100. O nome já diz muita coisa. Então, quando a gente fala assim, 10% significa 10 dividido por 100. 50% significa 50 dividido por 100. 100% significa 100 dividido por 100. Então, essa é a compreensão que a gente precisa ter sobre porcentagem. Mas aí você pode me perguntar, professor, mas como é que calcula, olha só, calculando 10% de 132 ali, né, na tela? Olha que bacana, né? Então, como é que foi feito esse cálculo de 10% de 132? 10% significa 10 dividido por 100. Então, foi feito na calculadora primeiro, 10 dividido por 100. Deu 0,1. Aí esse 0,1 agora é só multiplicar por 132, que deu 13,2. Ou seja, 10% de 132 vale 13,2. Então, esse é o cálculo, né, da porcentagem e que nós, seres humanos, usamos muito e você vai precisar muito um dia desse cálculo, né, principalmente quando você chegar à fase adulta. Certo? Bom, então o que é que a gente vai fazer? Pensando agora que a gente já entendeu como é que calcula a porcentagem, né, vamos voltar à situação daqueles 10 países da África lá em 2014, mas vai ser a sua vez de fazer isso, tá? Mas, né, para que você faça, eu preciso antes fazer também para que você entenda melhor, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular em milhões de pessoas a quantidade que estavam, né, de pessoas no país de Uganda e Sudão, que é a mesma porcentagem ali, 3,2%. Tá? Então, como é que eu vou calcular esses 3,2% de pessoas que estavam nesses países em relação à quantidade total de pessoas que tinha na África, usando o cálculozinho de porcentagem que a gente acabou de ver, tá? Primeiro, a gente precisa entender que 3,2% é 3,2 dividido por 100. A gente pode fazer isso na calculadora. O resultado que der, a gente multiplica pelo número total de pessoas que estavam na África. O resultado disso é a quantidade de pessoas em milhões que estavam morando, né, e estavam no país de Uganda e no país de Sudão no ano de 2014. Então, olha só. Pronto, então 3% de 111 milhões. Aliás, 1.111 milhões. O cálculo foi feito primeiro com 1.111, porque 1.111 milhões é um número muito grande. Então, vamos fazer primeiro com 1.111. Então, 3,2%, 3,2 dividido por 100, deu um número ali, certo? Que deu 0,032. Depois, multiplicado por 1.111. deu 35,552 milhões de pessoas que estavam no país de Uganda, né, e no país do Sudão. Mas se você quiser saber qual é o real número que está por trás desses 35,552 milhões, é só você pegar ele e multiplicar por 1 milhão, como está sendo feito aí agora na tela. Ou seja, no país de Uganda e Sudão, no ano de 2014, estavam ali morando, né, 35 milhões, 552 mil pessoas. Tá bom? Bacana? Bom, então, agora só resta você entender isso praticando, né? Agora é a sua vez e você vai fazer aí na sua casa, certo? Com os outros países que estão aí na tabela, tá? Uganda e Sudão a gente já fez aqui. Você pode fazer com os outros países aí que sobraram, certo? Como? Reproduz essa tabelinha no caderno, certo? Faz as continhas, tá? Você pode usar a calculadora e você, com essa tabelinha no caderno, vai preenchendo ali a quantidade de milhões de pessoas, né, que habitavam em cada país africano desse lá no ano de 2014. Mas eu sei que você vai precisar da tabela. Então, essa tela está aí, né, só com a tabela, porque o que é que você pode fazer? Se você estiver acompanhando essa aula pela TV, com o celular que tem a câmera, você pode fazer agora a foto dessa tela aí. E aí, com essa foto, você vai fazer, né, o cálculo aí da porcentagem com os outros países, né, que eu não fiz aqui. Se você está acompanhando essa aula pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação, quando chegar aqui nessa tela, né, você pode fazer, dar uma pausa no vídeo, né, e fazer um print, né, e aí você também vai ter uma imagem para você ter a tabela e reproduzir essa tabela aí no seu caderno e fazer os cálculos que precisam ser feitos para os outros países. Tá bom? Bom, eu acredito que todo o tempo, todo esse tempo que eu falei, né, você já deva aí ter captado a sua imagem. Tá bom? Bom, curtiu a aula? Nós curtimos muito, né, esperamos aí ansiosamente para a nossa próxima aula. E além de ter curtido, né, espero também, esperamos também que vocês tenham entendido, né, compreendido o conteúdo, o tema dessa aula de hoje. Tá bom? Então, para finalizar, né, eu começo a frase, você termina, matemática não é problema, matemática é. É isso aí, até a próxima, bye bye.